Eu trabalho na Univale há 22 anos, vou completar agora em agosto de 2024, né? Passei por um processo interno de seleção e fui selecionada para ser secretária acadêmica no campus de Tijucas. Fiquei lá há 7 anos, eu digo que de 7 a 7 anos eu estou trocando de campus. Fiquei 7 anos lá, depois eu fui para Balneário, fiquei mais 7 anos, e agora vai fazer 3 anos que eu estou aqui como secretária acadêmica do campus de Itajaí. A secretaria, eu digo que é uma... participa da linha de tempo da vida acadêmica, né? Porque a gente ali dá informações desde curso, desde bolsa de estudo, né? Desde financeiro até participar da vida mesmo ali de protocolo, de segunda chamada do aluno, né? De tentar resolver os problemas do aluno até a colação de iró. Então, está em todos os momentos da vida acadêmica, até na hora que ele pega a colação de iró. Eu já fui em vários colações, mas sempre me emociona ali quando ele pega, principalmente quando tem ali o mérito que daí chama o pai ou chama o familiar, e eles vão, tem aquele orgulho ali de ter aquele momento de pegar o certificado. E é emocionante, porque a gente faz parte dali daquela história, né? Na verdade, a Univale foi o meu primeiro e único registro da carteira de trabalho. Então, a minha história de vida se confunde muito com a Univale. Eu estudei quando era a FPEV aqui, desde a terceira série. Eu vi o crescimento da instituição. Então, para mim, é um orgulho fazer parte dessa instituição, fazer parte do crescimento dela, né? E se confunde muito. Eu já cantei no coral da Univale, desde que eu tinha 16 anos. Me formei aqui na graduação. Então, para mim, é um orgulho trabalhar na Univale. Eu já cantei no coral da 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 Univale.